Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer uma tarte de castanhas com cogumelos e queijo de cabra. Vamos começar por preparar a nossa massa. Vamos utilizar massa quebrada. Vamos pré-assala no forno. Temos que ter um forno já pré-aquecido a 180 graus. Vou desenrolar aqui a massa. Para colocar na forma. Temos aqui já a forma untada. Podem untar com um pouco de manteiga ou azeite. Eu agora otei-a com um pouco de azeite. Para ser mais fácil depois de escoar. Ou se tiverem ou preferirem, podem utilizar uma forma de fundo amovível. E que seja já em teflon ou com antiaderente. Vamos retirar o papel. E vamos com cuidado moldá-la na forma. Depois vamos levar a pré-cozer a massa para garantir que ela fica bem crocante. Vai ficar também mais impermeabilizada. Ao cozinhar depois não absorve tanto a umidade do recheio que vamos colocar dentro. Com a ajuda agora de uma faca cortamos o excedente da massa. Agora com o garfo. Vamos picar a base da massa para ela não ganhar bolhas de ar, não empolar e ficar com o fundo liso. Picarmos bem aqui o fundo. E agora colocamos um pouco de papel vegetal moldado à forma da massa e da forma. E colocamos ou feijão ou grão na base para levar ao forno. Que nos vai ajudar a não deixar que a massa suba, não cresça e que não ganhe as bolhas. Mas pode ganhar no fundo e a massa vai ficar meio vazada e depois pode ficar tão fina que o recheio vai empapar na massa. Vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus durante 12 minutos. Enquanto a massa pré-aça vamos fazer o recheio da nossa tarte. Vou picar um pouco de cebola bem fino para aquecer aqui a frigideira. Ficamos bem fininha a cebola. Esta é uma tarte com muitos sabores de outono, que é muito comida de conforto, ótima para fazer um fim de semana. Já a cebola picada. A frigideira deve estar já bem quente. Vamos colocar um pouco de azeite. E aqui podemos colocar um bocadinho mais de azeite. Depois vamos colocar cogumelos e os cogumelos absorvem muito o azeite. Vou colocar a cebola. E vou picar um dentado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um Aqui. Um dentado. deixar refogar primeiro aqui um bocadinho a cebola e vou cortar aqui um bocadinho dos pelerotes podemos cortá-los ou ripá-los os cogumelos podemos utilizar qualquer um o pelerote, o cogumelo Porto Belo ou os boletos, cogumelo Paris o que houver na época ou encontrar no supermercado pode utilizar podemos cortá-los ou ripá-los a cebola já está a ganhar ali um bocadinho de cor vou colocar já o alho envolvemos e para que não deixemos, não vamos deixar aqui o alho torrar vou colocar já os cogumelos vou cortá-los aqui que é um pouco mais rápido se perceberem que o cogumelo vai absorver todo o azeite podem adicionar um pouco mais de azeite para conseguir saltear os cogumelos os cogumelos eu não vou já temperar com sal porque se colocarmos o sal no inicio os cogumelos vão largar toda a água que tem dentro e acabamos por cozer os cogumelos em vez de os saltear gosto sempre de deixar tostar um bocadinho os cogumelos dá-lhes logo muito mais sabor os cogumelos já estão só salteados vou adicionar então um pouco de abóbora ralada vou saltear também juntar envolver bem com os cogumelos deixar estar aqui bem em contato com a frigideira para poderem saltear e vou picar aqui um pouco de castanhas já pré cozidas assim de uma maneira mais grosseira se quiserem cozinhar as castanhas com erva doce como é tradição podem fazê-las ou se preferirem só o natural com um pouco de sal ae-las ae-las ir mexendo para não deixar agarrar relembro que esta receita está disponível no site do Pinho Doce caso fique com alguma dúvida nos ingredientes nas quantidades, no passo a passo o método de confecção pode consultar a receita no nosso site não deixar assim pedaços muito grandes aqui é suficiente vamos adicionar já aqui ao nosso salteado envolvemos e agora sim a abóbora já salteou os cogumelos também saltearam vamos poder agora temperar com um pouco de sal pimenta e vamos adicionar comilho e salsa um pouco de pimenta colocar o sal também colocar no mínimo e vamos colocar podemos optar só por tomilho ou tomilho e salsa ou como preferirem o tomilho dá aqui mais um pouco de sabor do bosque e a salsa acaba por dar frescura também agora eu vou colocar os dois mas se preferirem podem utilizar apenas uma das ervas aromáticas vou utilizar aqui o tomilho já um bocadinho no refogado neste salteado que temos vai dar sabor vai dar aqui mais sabor ainda do outono vou desligar o fogão vamos colocar então um pouco de salsa vamos picar um pouco para o recheio e depois também aproveitamos um pouco de salsa picada para fazer a finalização e decoração da nossa tarte ficamos bem fininho as ervas aromáticas devem-se picar pouco e de uma só vez para não escurecerem as folhas vou colocar um pouco agora deixamos um pouco para a finalização da nossa tarte e agora vou adicionar o queijo de cabra vou misturar e envolver o salteado envolvemos bem todos os ingredientes a massa deve estar a finalizar no forno depois vamos rechear a massa com este preparado levamos novamente ao forno para gratinar e está pronto a servir vou buscar a massa para colocar o recheio e finalizarmos a nossa receita temos aqui já a massa pré-cozida e vamos voltar a guardar este grão este grão pode ser reutilizado noutra assadura vamos colocar o recheio dentro da massa e agora vamos levar ao forno novamente para gratinar vou colocar no forno novamente 180-190 graus durante mais 10-12 minutos para gratinar a tarte está finalizada a nossa tarte vou mostrar-vos como é que fica gratina um bocadinho ganha cores mas também é importante não deixarmos muito tempo no forno para não desidratar demais e para não perdermos a cremosidade do queijo vamos finalizar com um pouco de salsa picada está pronto a servir é uma tarte que pode ser servida quente ou morna ou até fria que pode servir para uma entrada acompanhada com uma boa salada de agrião ou rúcula espero que gostem bom apetite se separar que pode ser servido eu que pode ser servido O que é isso?